Ae, Máximo Respeito, Máximo Respeito, DJ Patati, porra, solta o modelão Se concentra, se prepara, vai moleque, é seu momento Contra o seu lado, já falta e vai mexendo no talão Empina a bunda, bate no chão, essa é a gozada, é sua putação Empina a bunda, bate no chão, essa é a gozada, é sua putação T particplays no chão, essa é a gozada, é sua putação Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.